Dança grande, sábia. Então vamos de bola. Vamos lá. Vamos lá. A minha avó e a minha tia querem ver quando é que rola. Tá todo mundo na torcida pra saber se um dia rola. E esse povo brasileiro é povo que não se conforma. Quer todo mundo saber quando é que a coisa rola. A minha avó e a minha tia querem ver quando é que a coisa rola. A minha avó e a minha tia querem ver quando é que a coisa rola. A minha tia querem ver quando é que a coisa rola. A minha tia querem ver quando é que a coisa rola. A minha tia querem ver quando é que a gente chuta o povo e devora. Eu ouvi dizer, eu quero rever, eu quero saber quando é que a coisa rola. E já era hora dessa gente, tem um dia de melhorar. E na esquina perguntaram pra saber quando é que rola. Tá em bola do brasileiro, não se perde nem se atola. Quer todo mundo saber quando é que a coisa rola. Quando é que a coisa rola. Então vamos fazer um abraço.